Pera aí, tá filmando? Tá. Fala galera, beleza? Aqui tá falando Gilberto, começou mais um vídeo pra vocês e aproveitar que a gente tá com o iPhone 7 Plus na mão. Galera, tô aqui, tá aberto aqui, ó, como vocês já viram no título do vídeo, o COD Mobile. Gente, é o seguinte, o jogo não roda como eu esperava. Infelizmente ele fica limitado aqui, ó, com a taxa de quadros dele no alto, não pega o extremo, não pega nem o mais alto, não pega, beleza? O Galaxy S10 ele fica no extremo, o gráfico no extremo, tudo, você pode ativar tudo que vai funcionar e não vai travar nada. Deixa eu até baixar um pouquinho só aqui. Velho, é louco, velho, eu não sei explicar. Eu vou jogar uma partidinha pra vocês, eu vou filmar pra vocês verem como roda, com o maior desempenho dele. E vamos ver, né? Se vale ou não a pena comprar o 7 Plus, mas... Só depois do teste. Tá, eu não posso esquecer de falar que quem disponibilizou esse iPhone 7 Plus foi o iPhone SSA, que tá aqui embaixo na descrição, se você quiser. Se você é de Salvador ou de qualquer lugar do Brasil e quiser adquirir o seu iPhone, cara, é só você entrar em contato com eles e mandar uma mensagem também lá no Instagram deles falando que veio pelo Baiano, que é muito importante, beleza? Tamo junto, um abraço do Baiano e bora pra gameplay, porque é mais importante, que é o que vocês querem ver, né? É nóis. Mil horas, né? Vamos lá, galera. Vamos iniciar aqui o mood de jogador aqui, rapidinho, só pra gente dar aquela brincada. Vamos botar a Team Deathmatch, né? Que é o modo que tá mais em alta agora no game. E vamos ver no que é que vai dar aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o ISO da máquina, pra que vocês possam enxergar um pouquinho melhor o jogo. Pronto. Aí, sem intenção, quero que vocês vejam bem o jogo. Vamos iniciar aqui a partida. Mano, assim, roda, roda, mas não vai rodar com aquele gráfico que a gente deseja, que a gente quer rodar. Mas é um celular bom pra você jogar alguns jogos, como Free Fire também, PUBG Mobile. Todos esses jogos, jogam normalmente aí de boa, sem problema nenhum, tá? Aqui, ó. Ele tá com a taxa de quadro aceitavelmente alta. Tá rodando a 60 frames, tá? Não pega o extremo, que é 120, mas pega aqui, ó. E tá rodando o ISO, galera. Me surpreendeu, mano. Então, cara, já vi aqui, já no início, que vale a pena. Só quero ver na trocação de tiro, se realmente vai valer a pena mesmo ou não. Mano, vale a pena, galera. O bagulho tá rodando no ISO, velho. Olha isso. Meu amigo Charlie Bronson. Não, tá aí. Eu já morri, velho. E eu falei que era bom no jogo. Meu Deus. Que vergonha. Mas vale a pena, galera. Vale a pena. Eu já pensei que vale a pena. Não travou nada na trocação de tiro. Tá? Isso já é um ponto... Tem um cara aqui atrás da parada aqui, ó. Tem um cara aqui atrás. Aqui. Cadê esse filho da... Galera, não trava nada na trocação de tiro. Isso é perfeito. Isso é o que importa. Tô jogando aqui sem nenhum problema. Tem um cara por aqui. Ai, ai, ai. Aqui. Aquela recarregada. Tem um cara já na minha direita. Aqui atrás de mim já. Ué, cadê você, rapaz? Ali. Não. Não, 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 não. Tá. Beleza. Mano, vocês tão vendo que o bagulho roda liso, velho. Por mais que seja um celular antigo, eu já tô tirando o que eu disse. Porque o bagulho tá rodando o filé da Bahia, velho. Opa. Tem um cara, tem um cara aqui na frente, na direita. Tem um cara aqui na direita, aqui dentro. Esse cara tá todo escondidão, né? Pra ele esforcar por trás da melhor. Mano. Tá muito bom de jogar, velho. Tá muito bom de jogar. Opa, teu caralho em cima. Opa, eu morri. Galera, tá valendo muito a pena. Você ainda adquiriu o iPhone 7 Plus, velho. Essa ela tá muito boa pra rodar alguns jogos. E aí? Meu Deus. Tem um cara por aqui, Jesus Cristo amado. Cristo, Pai. Tem um cara nas costas aqui, ó. Aqui, né, Pai? Tô vendo nessa forma. O cara deu um rolé aqui, mano. Opa. Duas kills. Ave Maria, vocês são rank. Eu não sou bom, não, viu? E mais uma vez, Zeca. A sensibilidade é absurda, velho. Nesse jogo. Sério mesmo, Prush. Tem um cara aqui. Eu matou o cara aqui do lado. Ele tá aqui. Ele matou o cara aqui agora, cara. Vai, vai, vai. Aqui. Sabia que você tava aqui, seu rumprido. Porra, usei o bagulho, eu não vou... Não ia usar lá, mano, hein. Opa, nas costas. Tem um cara por aqui pra ir pra ir pela janela, cara. Tem um cara por aqui pra ir pra ir pela janela, cara. Mano, tá dando pra jogar suave, velho. Tem cara aqui, ó. Ah, moleque. GG e Vitória. Quem sabe foi o primeiro? Eu não sei se foi ou não, viu? Vou deixar aqui só pra vocês verem quem foi. Eu não fiz a última kill, né? Mas vamos ver aqui, mano. Vocês estão vendo que roda liso. Sem problema nenhum. É um celular que você pode adquirir sem medo. Sem problema, que ele vai rodar os jogos que você quer, tá? E... Cara, não, tem a câmera boa, tem... O sistema também é muito bom. Quem foi que eu fiquei em primeiro? Não foi eu não, fiquei em segundo. Ah, infelizmente. Olha lá, ele tá em segundão. Eu fiz 1.370 pontos. É nóis. Galera, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal e ativar as notificações, que é muito importante. Tamo junto e é nóis. Tchau, tchau.